Hoje a equipe do Recôncavo Notícias esteve na Radarça Automecânica, onde foi comemorado o primeiro aniversário da oficina aqui na cidade de Amargosa, que tem o experiente mecânico Cláudio Sampaio. A equipe do Recôncavo Notícias conversou com Cláudio sobre sua longa jornada como mecânico e agora nesse primeiro aniversário da sua oficina. Na oportunidade também conversamos com a empresária Denise Sampaio, esposa de Cláudio, que falou um pouco dos serviços prestados da Radarça Automecânica, assim como a Radarça Autopeças, que vem fazendo grandes trabalhos aqui na cidade de Amargosa. Juarez Gaer, eu comecei na mecânica com 12 anos de idade e não parei. É um sonho, eu sou fanático por carro, sou um cara que sou apaixonado por carro, mexo com o carro desde os meus 12 anos. E a gente vai estudando, se aperfeiçoando para melhorar o nosso conhecimento, porque hoje não é só você querer fazer, mas você buscar coisas novas, investimentos novos. Então a gente procura fazer isso. Eu sou grato a Deus, por Deus que está me dando a oportunidade de crescimento. O que vem de novo aí? Você falou um pouquinho, eu queria que você explicasse melhor. O que tem de novo aí pela frente? Daqui a mais uns dias, a gente vai estar inaugurando aí o nosso diagnóstico osciloscópico, que a gente está aí treinando para ter um diagnóstico mais preciso. Também está vindo máquinas novas para mexer com câmbio automático, para a gente poder inaugurar essa área de câmbio automático. Essa área de câmbio automático, aqui a Amargosa, vai ser uma revolução grande, em nome do seu Jesus. Mas a gente está aqui para ter preço, qualidade e um bom desempenho. Além da radaça mecânica, também tem a radaça autopeças, que vem sendo um dos destaques da cidade, como você falou, trabalha com preço bom e bom atendimento. É, eu juntamente com o meu sócio Danilo na autopeça, a gente tem buscado investir mais no ramo de autopeças, no ramo de peças. E a gente está tendo uma variedade boa de peças. E o nosso intuito é a gente, daqui a mais uns dias, comprar pneus, vender pneus. A gente também quer inaugurar uma loja de pneus, de alinhamento, balanceamento. Está no projeto aí, a gente está no sonhando aí, mas a gente vai realizar esse sonho, em nome de Jesus. Agradecer a Deus em primeiro lugar, em segundo lugar, minha esposa, meu sócio Danilo, as pessoas que me acompanham, meus amigos, meus clientes, minhas filhas, que eu não posso deixar de falar delas, que são minha fortaleza, são um motivo em que eu me esforço para dar uma boa educação a cada uma delas, porque são pessoas que merecem, são meus orgulhos. E a Deus, né, Gaia, sobre todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Bíblia diz em Salmos, confia nele, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E Deus tem feito. A parte do Senhor, ele tem feito, tem me honrado. É motivo de agradecer a Deus por mais um ano. Um ano de desafio, mais conquista. E toda honra, toda glória, eu agradeço ao meu Deus poderoso, esse Deus que tem feito maravilhas na minha vida, na vida da nossa oficina mecânica, assim também como na casa de peça. Ele tem prosperado, multiplicado. Em breve aí a gente está com câmbio automático aí. Aguardem aí meus clientes e amigos, que em breve a gente está mexendo com câmbio automático aí, com qualidade, com equipamento de última geração. A gente está ampliando aí, compramos uma casa aqui para ampliar mais o nosso comércio. Daqui uns dias a Radarça tem muita novidade aí. Daqui a mais um tempo aí a gente está inaugurando mais algumas coisas aí, que vai ficar aí na surpresa para vocês aí, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês. Agradeço aos meus clientes, a Deus em primeiro lugar, aos meus clientes que confiam no meu trabalho. E isso aqui não é só a minha conquista não, é só a conquista de vocês também. E vocês me realizaram o meu sonho. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe, Gaia, você, a sua equipe, você tem um trabalho excelente. Eu amo essa nova trajetória sua, esse... A Reconcava Notícias está no meu coração, porque a qualidade é de primeiro lugar, viu? Que Deus abençoe. Para mim é gratificante, né? Eu louvo a Deus, porque um ano, né? Parece até que tem mais tempo de Radarça, mas a gente tem um ano. Foi ontem, dia 11, mas a gente está comemorando hoje. E assim, tem sido bênção, né? Deus tem nos abençoado, tem nos levado a lugares que a gente nem imaginava. Eu quero hoje, neste dia, agradecer a Deus, em primeiro lugar, né? Porque tem cuidado em nós, nos sustentados. E quero agradecer também a cada cliente que tem vindo aqui na Radarça, tem nos abençoado, trazendo o seu veículo, né? Para consertar aqui. Então assim, eu sou muito grata a Deus e a cada um que tem contribuído para que a gente continue caminhando com a Radarça. Apenas um ano de Radarça, auto-mecânico. Mas o profissional, o Cláudio, tem muito tempo de estrada aí na mecânica. Fala um pouquinho, Denise, nesse momento. Cláudio tem um caminho, assim, já longo, né? Eu, na área, assim, tenho pouco tempo, não sou mecânica, né? Trabalho junto com ele aqui, colaboro um pouco, porque eu trabalho na casa de peças. Mas assim, Deus tem abençoado. E Cláudio tem crescido também, tem se preparado, tem feito alguns cursos novos também. Porque assim, o tempo vai passando, carros novos vão chegando, né? E assim, ele está também se aperfeiçoando para melhor atender os nossos clientes. orgulho de prestar serviço aqui na Parapopulocinha de Amargosa? Ah, demais, demais. Assim, é uma área que hoje eu também estou participando, estou vivendo e estou gostando, viu? Assim, cheguei marinheira de primeira viagem, mas assim, está dando certo, graças a Deus. Tem sido uma área que eu tenho gostado, tenho conquistado clientes, amizades também, pessoas novas de outras cidades aqui de Amargosa. Então assim, tem sido gratificante. Denise, parabéns por esse momento. E que venha muitos anos e anos narrar essa automecânica aqui na cidade de Amargosa. Amém. Também quero agradecer, né? A Recomenda das Notícias por ter também compartilhado um pouco, né? Com a gente. Você também, que além de tudo é nosso cliente. Que Deus continue também abençoando. Abençoando hoje nossas vidas, a tua vida e a vida dos nossos clientes. E continuamos contando com cada um. Radaça Autopeças e Radaça Automecânica. Com profissionais experientes e confiáveis para cuidar bem do seu veículo. Fone 3634-1771. Zap 98897-3594 em Amargosa. Recôncavo Notícias. Jornalismo com profissionalismo.